Após os 40 dias da quaresma, finalmente chegou o domingo mais aguardado pelos cristãos, com a celebração da Missa de Ramos. A Missa de Ramos marca o início da Semana Santa. De acordo com o padre, é o momento que simbolicamente os fiéis celebram a entrada de Jesus na igreja, na cidade, nas casas e nos corações. No domingo de Ramos, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo esperava um rei poderoso e, de repente, Jesus assume esse reinado, entra montado no jumentinho para mostrar o serviço e a humildade. Um rei que veio para servir e não para ser servido. A primeira missa foi celebrada na porta da pequena capela. Em seguida, os Ramos foram ungidos e abençoados. O domingo de Ramos é uma tradição milenar. Com os Ramos nas mãos, os fiéis seguem em procissão, relembrando, assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ontem era o povo que lá se reunia em Jerusalém, hoje somos nós que nos reunimos aqui, nessa continuidade do povo que celebra Jesus que veio ao nosso encontro e o povo que vai ao encontro dele e celebramos essa alegria desse encontro. Após um curto caminho em procissão, os fiéis entraram na paróquia onde participaram da missa de Ramos. Com a alegria estampada no rosto e com a fé inabalável em Jesus, para cada fiel o domingo de Ramos tem um significado especial. É o início de uma semana para a gente refletir bastante sobre a nossa vida, pensar bastante sobre o que a gente deve estar fazendo para o colega, para o próximo. É o início de uma preparação aí para a Semana Santa. O início da Semana Santa, onde é uma que a gente recorda todos os anos, todos os anos, a razão por Cristo ter morrido por nós. Música